Ah, as Olimpíadas 2024 em Paris, que delícia, todo mundo pulando, todo mundo se divertindo, a coisa mais linda do mundo, todo mundo feliz, isso é uma mentira do escambau, não é verdade? Tudo que tem no mundo hoje em dia, tá rolando treta atrás de treta, afaração do caramba, tô errado? Eu não tô errado, gente, quem sabe disso? A treta do negócio já começou logo pela abertura, a abertura zomba do cristianismo, zomba da fé das pessoas, é uma galera que vai tudo queimar nos quintos dos infernos, esse bando, é por isso que esse povo vai nadar nos lugares, vai ter só rato vendo o negócio, só rato em Paris, ratatouille lá, só o único que presta lá o ratatouille, esse povo fala, por terem escolhido as pessoas erradas e os personagens errados também, até alguns que nem crente é, acham o negócio um absurdo. Aí o outro lado da internet fala assim, que não, pô, isso aí é uma imitação ao filme A Lenda de Beauf, não tem nada a ver com o negócio, eu nem sei porque que eu falei Beauf aqui, mas é um ótimo filme, eu assisto. Eu acredito muito também na possibilidade do marketing, porque isso iria gerar muita conversa e muito mais ibope pras Olimpíadas. Gente, foi uma minha voz aí, eu tô muito adoentado e eu quero fazer uma pergunta aí ao YouTube, vocês aceitam o atestado? Cara, uma coisa, eu tenho certeza que daqui a alguns tempos esse negócio de abertura vai acabar no mundo, velho, porque se o negócio for dando treta, dando treta, dando treta, as pessoas não vão querer associar a marca delas a isso, tá vendo? E pensa nas marquinhas valiosas, que que não coloca uma cambada de bailarina lá dançando lá, com o show do Wesley Safadão, com o Manuel Gomes, ninguém vai ser cancelado, não vai acontecer nada, vai ficar tudo bem, velho. E o que que acaba acontecendo? A gente acaba vendo mais treta do que esporte, cara, que é realmente o que as Olimpíadas tem a oferecer a gente. Ainda mais pra mim, que não sou uma pessoa que assiste televisão há pelo menos umas duas décadas da minha vida, é um hábito que eu perdi. Só fico na internet, na internet eu não vejo quem ganhou, quem perdeu, com geração aí do Brasil, que perdeu de 100 a 10 pro Canadá no futebol americano, cara. Os caras literalmente pegaram um tanto de moleque que fica jogando bets pra rua aí, sem camisetinha descalço, e colocaram lá pra jogar com os caras, pô, 110, bicho. Eu nunca gostei tanto do 7 a 1 desse jeito. Eu acredito que daqui uns tempos esse negócio de Olimpíadas aí vai ser um tanto de dança, cantor, luz, a sonda, menos esporte no negócio, isso não vai existir mais. É porque o Rock in Rio, sim, sabe, o negócio ser de rock, mas e cantor de funk, pop. As conversas aqui é pra ser justamente sobre o esporte dos atletas, outras pessoas já querem ficar misturando treta ali no meio, né, intriga uma da outra, se a gente fizer fofoquinha. Se a gente tem uma atleta de vôlei aqui, eu acho que a gente poderia tentar tirar dela a informação da briga, porque dizem que todo ano que tem uma fofoca sapatônica, a gente ganha. Aí quando alguém dá uma invertida, fica aquele climão do caramba. Vai, o que que você sabe? Foque em mim aqui, gente. Foque em mim, isso aqui é um programa de família. Não é pra colocar esses casos no ar, assim. Então, vamos falar somente de coisas alegres. Isso é uma pessoa que tá nas Olimpíadas pra ver as Olimpíadas, cara. Tem gente criticando essa mulher por querer ver esporte nas Olimpíadas, cara. Mas isso é alegre, você não tem ideia do quanto a Sônia Abrão está ganhando e lucrando com essa fofoca. Eles colocaram restrição de idade em vídeo de Olimpíada, bicho. E esporte, velho. Se o esporte fosse um MMA, né, uma luta livre, assim, um WWE, eu até concordaria, cara. Mas isso é esporte, mano. Acho que é pra aqueles dois primos meio encapetados da gente, assim, não repetir em casa, né, pô. É pra eles ficarem bem ligados no negócio. Os bichinhos não sabem nem ler, coitado. Toda família tem dois priminhos muito encapetados, não tem jeito. Eita, essa menina aí é fera, bicho. Não tem uma pessoa que não goste dessa menina. Essa menina é 10. Não, não, é 13. Não, não, é 16, é 16. Pô, eu tava estranhando mesmo, pô. Eu pensei que a menina tava com 13 anos até hoje, a menina tá com 16 já. Que que é isso? Ô, vida, calma aí, pô. Ela fez o sinal de Jesus é o caminho, a verdade e a vida em libras. E acredita que o negócio não é permitido pra lá, véi? Tem parada errada aí ou não tem, irmão? Mas liga não, Raicinha, liga não que eu tenho uma música aí pra eu cantar junto, assim, ó. Agora eu sei exatamente como andar de skate, como andar de skate, como andar de skate, como andar de skate. Ela faz um slip, de slap, de brock, de fake, de fake like, pula e raspa o capacete no ferro, assim, vira de costa e vira de frente. Todo mundo comemora sem entender porcaria nenhuma, mas comemora, né? Essa menina é fera, pô. Pois é, eu sei de tudo. Ah, tô bem, não. Pô, cheguei lá no hospital ontem, lá no intuito de ter vazio por causa das Olimpíadas. Pensei comigo, todo mundo deve estar em casa assistindo as Olimpíadas, capaz que o negócio tava mais cheio que o show da Madonna, véi. Chegou uma senhorinha lá que ela tava gritando lá, berrando mesmo, assim, mas... Não era isso. Era o grito assim, eu quero porco! Eu quero café! Quero café! Aí não, aí não, não vou entrar aí, não! Caralho, por fim, eu tava ficando maluco já, véi. Tô maluco já no domingo à noite, cara. Vou ter que levantar no dia seguinte e ver vídeo sobre gente mais louca ainda. Brasileiros da natação são punidos das Olimpíadas e a atleta é expulsa. O negócio mal começou em Paris e ela já foi expulsa por má conduta e tá desamparada por isso agora. Pelo que tá escrito aqui pela notícia, eu não sei se teve coisas a mais. Mas fala assim que ela simplesmente foi dar uma voltinha por Paris, assim, se a Paris é um lugar bonito, né? Pô, você vê os ratinhos tudo andando pra rua, assim, lixo no chão. Aí anda, 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 até chegar na Torre Eiffel, que é o lugar mais bonito do mundo, uma torre! Ela tinha praticamente acabado de chegar no negócio. Imagina só, você se prepara o ano todo pra chegar lá, descumprir uma regra e ser mandado embora pra casa na hora. É... eu não consegui contato com ninguém. A partir do momento que eu saí da sala, que me anunciaram que eu estava fora por más condutas, eu tô desamparada. Aí eu pensei comigo que é pra galera chegar lá e somente praticar o esporte, só ir embora depois, não ficar andando por aí. É estranho, né, véi? Ainda mais mulher, assim, que fica entediada pra tudo, né? Ah, eu tô com tédio aqui, eu vou sair. Mandaram a mulher sair, mas sair pra dentro do Brasil, porque lá não ia rolar o negócio, caramba! Aí ela já falou, assim, que ela sofreu um caso de... No ano passado, né? Falou, assim, que não, não, esse negócio aqui tá errado. Como eu vou entrar em contato com os canais do COBE, sendo que eu já fiz uma denúncia? Nada foi resolvido, já sei dentro da seleção. Tô vendo muitos comentários de muita gente falando que ela não é uma pessoa disciplinada, né? Que lá não é pra ela fazer turismo, e sim somente pra ela praticar o esporte e mostrar o talento dela. Só juiz nos comentários aqui. Pô, se eu fosse ela, eu metia logo com o Caof. Eu falava assim que eu tava com sede, fui lá comprar uma coquinha, acabei me perdendo por ser Paris, no seu São Paulo, né? E no Té, as manhas não entram, não. Acordei no meio do avião com a música assim, ó. Hoje em Paris vai virar baile! Hoje em Paris vai virar baile! Hoje em Paris vai virar baile! Aí depois nós é expulso do país aí, ninguém sabe porquê, né? Hoje o país vai virar baile, pô. Só você montar um restaurante lá e colocar os ratatóis lá tudo pra dança do rato. Imagina uns paristanos lá, tudo vendo o povo assim, cantando esse negócio. Que que é? Ah, aquele bom! Pô, ele expulsar! E o rato dentro do chapéu. E assim, não me leve a mão agora, assim como eu te peço toda vez pra você não levar o vídeo a sério. Mas eu até entendo a torcida brasileira que é muito, né, empolgante. Grita muito na orelha das pessoas, mas isso aí dá uma destruída da saúde mental do cara, né, véi? Acho que é por isso que eu não dou certo em esporte, véi. Uma que eu sou um lixo pra qualquer tipo de esporte. Outra que eu acho que as pessoas olhando pra mim e eu tentando fazer uma coisa perfeitamente lá, não dá certo o bagulho, cara. Meu esquema é, como muita gente comenta aí mesmo, ficar sentado na cadeira aí falando da vida dos outros. O cabelo coque dela tá a pique desenho animado, né? Ela tá parecendo um pica-pau loiro. Tá vendo o nosso problema, cara? Ninguém repara em talento. O povo repara em roupa, cabelo. Perigoso achar até um pioio aí. Ai, mano, dá até um jeito estranho, imagina se esse negócio não entra no coisa de alguém, véi. Eu não sei o que é pior, se é num buraco de trás ou se é nas bolas da frente? Fica comemorância da hora. E eu nunca senti raiva, cara, mas sim, eu fiquei indignado, cara. Acredito que você tá querendo se achar dentro do nosso país, né? Ô, amigo, toma cuidado. Todo brasileiro que comemora demais sempre se lasca. Ele vai passar pros seis metros. Meu Deus, pra ter uma edite bonita dessa aí, eu acho que ele vai passar, sim. Tá valendo o ouro essa disputa, hein? Eu só preciso ficar de volta à cabeça, colocar meu quadril lá em cima e tentar sair na ponta da vara. Na hora que ela me nasceu, cara, depois da linha eu só vi estrelinha. Ah, geralmente assim, eu não pulo de vara não, cara. Nem na vara, pera aí. Ele passou mesmo, brabo! Brabo! Esse tipo de brasileiro é raro, véi. Pra acabar isso daqui, eu só tenho uma coisa a dizer pra vocês. Como é o mental desse momento? Calma, você tá? Caralho! 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 Caralho!